Beleza, cambada. Seguinte, é bom, é um vídeo, digamos, especial de Natal. E melhor assunto pra eu tratar não teria, a não ser a memória virtual, né? Inclusive até rimou. Tá, por que memória virtual é um assunto interessante pra tratar no Natal? Simples, eu já falei isso uma vez, tô falando de novo. A memória virtual do Linux nasceu exatamente no Natal. Natal retrasado, eu já havia feito um vídeo explicando sobre o ponto histórico disso. E até a parte técnica da memória virtual. Link vai estar na descrição, vai aparecer aqui no vídeo. No Natal passado, eu esclareci algumas dúvidas e agora nesse eu estou debatendo comentários a respeito do assunto. Só que na verdade, é de uma coisa que acontece antes da memória virtual, tá? No uso da gente cotidiana, que relata inclusive no primeiro vídeo sobre memória virtual. Tá, eu peguei alguns comentários aqui, pedi até autorização para os inscritos pra poder usar, né? Que o primeiro é o comentário do Jefferson, que ele diz o seguinte. Fala sobre como funciona a memória cache no Linux, pois muita gente fica assustada ao ver o Linux ocupar a memória quase toda como memória cache. Então tá, só que antes de explicar, deixa eu falar o seguinte. Jefferson é que na verdade sim, não é o Linux, tá? Isso é mais o GNOME. Eu vou explicar aqui no vídeo o porquê. O próximo comentário inclusive é do Adrian, que relaciona isso. Ele diz o seguinte, né? Ele me deu algumas sugestões de vídeo pra poder fazer e uma delas envolveu exatamente isso. Ele diz o seguinte. Outro ponto interessante também seria em relação ao consumo do GNOME, Shell e do K.T. Ao meu ver, notando que sou leigo no assunto, vejo uma preocupação muito maior na comunidade de KDE em entregar a uma interface mais econômica, enquanto o GNOME não pensa da mesma forma. Também já respondendo o comentário do Adrian. Eu não sei se o seu nome é Adrian, cara. Eu imagino que seja. É o seguinte. Na verdade, Adrian, existe um propósito do GNOME por isso e eu vou explicar também no vídeo. Só vou intercalar os comentários pra poder formar o vídeo aqui, tá, galera? E o último comentário inclusive é do Vulkan Linux, que ele diz o seguinte. Instalei o Ubuntu GNOME no lugar do Unity e só com o Firefox aberto consome uns 5 GB. Tá certo isso no GNOME? Bom, eu perguntei pra ele quanto de RAM que ele tinha e ele disse 10 GB. Eu já esperava essa resposta. Bom, agora deixa eu te explicar o porquê. Isso acontece no GNOME. A primeira vez que eu usei o GNOME que todo mundo usa hoje, que antigamente era o Mate, que vocês conhecem, era um antigo GNOME. E reparem só, hoje eu uso o Ubuntu Mate. Reparem essa imagem, a análise que eu fiz, que geralmente é a análise que eu faço, né? Quanto de RAM o Linux consome assim que loga? Assim, sem interface gráfica. Desculpa a imagem, tá meio torta, ofuscada, mas dá pra ler aqui a informação. Eu tenho aqui 8 GB de RAM, né? 7.8 GB especificamente. Ele tá utilizando 216 MB só. É só isso que o Ubuntu Mate consome, sem interface gráfica. Livre, bom, eu tenho aí mais de 7 GB livre. Agora, reparem o quanto ele consome de RAM assim que eu logo com interface gráfica. 418 MB, quer dizer, pouco mais de 200 MB o Mate. Isso já era comum na época que eu utilizava o GNOME na versão 6 do Debian, né? 4, 5, 6 do Debian. Quando passou o seu 7, já era a nova versão do GNOME que a gente conhece hoje. E era assim, tudo bem, eu ia olhar no terminal, né? Tipo, eu já tava com uma experiência boa no GNOME, já tinha acostumado. E é tudo normal. Sabe, assim, você não percebia nada de instabilidade, tudo fluía muito bem. Aí eu dei o free, né? Somente em linha de comando. Nessa faixa aí de 200, 300 MB. Logando com interface gráfica e eu tinha 4 GB de RAM. 2 GB só de logar. Pô, ali foi caramba. Assustei na época com isso. E, bom, já utilizei o Debian, já utilizei o Ubuntu. E aqui tá mais uma resposta do Vulcan Linux. Que é o seguinte, como é que o GNOME funciona, galera? Ele vê a quantidade de RAM que você tem e pega a metade pra ele. Tá? Por quê? Ele armazena a maior parte de tudo dele em cache. E eu pergunto de novo, por quê? Seguinte, eu vou me basear no Windows pra poder explicar melhor por que ele faz isso. Eu não tô aqui pra falar mal de Windows, tá, galera? Isso aqui é explicação técnica. O Windows funciona mais ou menos assim. Ele precisa de memória virtual. Eu lembro que na época do Windows XP ou do 7, eu desabilitei a memória virtual dele. O sistema ficou instável pra caramba. Aí foi mó via sacra até eu conseguir reativar a memória virtual e já conseguir restabilizar o sistema. No GNOME ele faz o seguinte. Ao invés de ele utilizar a memória virtual da mesma forma que o Windows, que o Linux trabalha com memória virtual diferente também, né? Todo sistema operacional trabalha com memória virtual de forma diferente. FreeBSD de uma forma diferente, Linux de outra, Windows de outra, e assim funciona em todos os sistemas operacionais. Pode ser que um limita o outro, eu não vejo o menor problema nisso. O que que acontece? Ele joga tudo em cache pra facilitar muito mais a coisa, a velocidade do acesso às coisas. Porque o Windows, assim, ele fica o tempo todo. Ele joga muita coisa, mesmo você não tendo RAM livre, ele joga as coisas pra memória virtual e acessa as coisas da memória virtual. Já o GNOME ele faz o seguinte. Ele joga pra cache e acessa do cache. Isso significa que você tem uma interface gráfica muito mais rápida. Viram como uma interface gráfica se torna rápida não tem a ver somente com a Diamond estar dentro do kernel? Envolve um monte de coisa, gente. Envolve init system, envolve file system, envolve o kernel, envolve correções de bugs, envolve driver. Porque o driver padrão do Windows, você acaba de instalar, aquilo é horrível de utilizar. Tudo bem, dá pra entender o porquê que é instalador daquela forma. Mas o driver do Linux, o padrão que você acaba de instalar, funciona bem. Entendeu? Viu como é uma série de fatores pra chegar a declarar que interface gráfica do Windows é mais rápido? Então tá, deu pra entender o porquê então, né? Ah tá, mas aí ele vai começar a ocupar aí a hora que eu precisar de mais RAM. Galera, ele elimina. Cache serve pra isso. Como é que funciona cache? Dá a explicação no outro vídeo. Você abre um programa, é uma certa velocidade. Você fecha o programa, quando você abre de novo é mais rápido. Por quê? Porque os arquivos do programa na verdade estavam em cache. Exatamente pra agilizar o processo de abrir. Então ele aproveita a memória que você tem. Se você precisar, ele elimina. Já falei isso no vídeo do cadeia, inclusive. Que é o seguinte, é uma observação que eu tenho que fazer. Muita gente acha que com isso o Linux vai ficar pesado. Não, ele não fica. Nem o Gnome, nem o KDE. Porque assim, o que me assustou na época, inclusive, ver ele consumir tanta RAM, é porque eu não percebia que ele tá pesado. Enquanto que no Windows, quanto mais RAM ele usa, ele acaba ficando mais pesado. No Linux isso não acontece. Reparem isso vocês. Tá bom? E a segunda coisa que eu quero mencionar aqui. Galera, viram também como uma interface gráfica oscila uma da outra? Eu já mostrei três aqui no caso, né? Se eu for vincular o vídeo do KDE. O Gnome que vocês estão usando, o Mate, ou Mate, e o KDE. Todos eles consomem RAM diferente um do outro. Entenderam? E bom, vou finalizar com o seguinte. Reparem aqui, eu explorando o máximo de RAM aqui, é o seguinte, ó. Isso aqui é uma imagem com, acho que mais ou menos umas 21 abas. Que eu estava fazendo pesquisa pra poder fazer um vídeo e tal. Inclusive, reparem essa imagem, né? Que ninguém faz jogos pra Nino que se virou piada. Até lá fora isso é piada. Nessa aqui eu já não sei nem quantas abas tem aberta e... Nessa aqui eu devo ter umas 31 abas abertas só no Google Chrome. Pra quem fala, inclusive, que o Google Chrome consome muita RAM, né? Se bem que aqui tá um consumo até alto, né? Tipo, de 7.8 eu tô com 4.3 livre. E fora que eu ainda tô com o Firefox aberto também. É que aqui nessa imagem não dá pra ver, mas deve ter umas 4 abas. Janela e terminal. Mas... Tava tudo normal. Tipo assim, você não vê as coisas começarem a... Ficar lento no sistema. Tá bom? Então eu só quis debater isso com vocês. Por que que... O Gnome consome muita RAM. Não é o Linux. É o Gnome, tá bom? Tem a ver com o Natal? Porque, assim, o processo do Linux de usar memória virtual Vem depois de explorar o máximo de cache. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Esclarecida essa dúvida de vocês, tá bom? Deixo o comentário de vocês aí se vocês tiverem mais dúvida. Um abraço e... Falou! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.